Enquadrada em junho violeta, mês da conscientização da violência contra a pessoa idosa, o grupo Caleb promoveu uma campanha denominada Fique Atenta aos Sinais, que visa chamar a atenção da população sobre a violência contra os idosos. A marcha foi realizada a nível nacional e contou com mais de 500 participantes. O Dia Mundial da Consciencialização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2011, com o objetivo de chamar a atenção para a existência de violações dos direitos dos idosos e divulgar formas de denunciá-las e combatê-las. Com vistas nesses objetivos, o grupo Caleb promoveu uma caminhada denominada Fique Atenta aos Sinais. Esse grupo Caleb é um grupo que nós temos na Igreja Universal, em todas as igrejas universais nós temos esse grupo, onde cuida dessas pessoas mais idosas, pessoas com a idade mais avançada, como dizemos, a idade do ouro. Procuramos dar atenção ao carinho que às vezes falta, às vezes no meio da família, às vezes no meio da sociedade, nós procuramos trazer isso, nós procuramos ensinar eles a como superar, como enfrentar essas dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Quem está jovem hoje, amanhã vai chegar na idade deles. Nós estamos no mês de junho e nós estamos aqui fazendo essa caminhada para levar as pessoas a ter consciência sobre os idosos. Porque a pessoa idosa já perde muitas vezes, perde até equilíbrio e às vezes é maltratada, às vezes é desprezada. Muitas vezes tem sido humilhada até pela própria família. Uma vez já havia consideração, a pessoa viu uma pessoa idosa, você parava para deixar a pessoa passar, depois para você passar. Hoje muitas vezes até o avó é empurrado, o bisavó é empurrado, até pelos netos, pelos bisnetos. Não tem sentido esse cuidado com as pessoas idosas. Vale frisar que, tendo em conta a saída do país de muitos caboverdianos, muitos idosos acabam por ficar sozinhos e, consequentemente, há situações que relatam violência contra pessoas idosas. E este, que é um grupo de apoio social sem fins lucrativos e que tem realizado várias ações sociais pelo país, visa consciencializar a sociedade caboverdiana sobre esta problemática. É para chamar a atenção da sociedade, para ver que os idosos existem. Os idosos existem antes dos mais novos. Então, a experiência está com eles, a experiência está com os mais idosos. Então, nós estamos fazendo essa marcha para mostrar que tem que haver mais atenção, mais carinho, mais cuidado para o idoso. Então, nós procuramos acolhê-los e orientá-los, porque a gente vê que muitos também carregam traumas por conta disso. Nós procuramos orientá-los, aconselhá-los, dar um conselho para eles. E também, baseado na palavra de Deus, também, dar uma direção para eles, para ajudá-los a superar esse abandono, essa situação. A marcha foi realizada em todo o território nacional e contou com mais de 500 participantes. E vale frisar que a data é comemorada ao nível internacional, a 15 de junho. Por isso, respeito a um direito de quem conquistou uma longa jornada.